Games em mídia física e consoles é na Games Hunter E skins iradas para o seu console é na Popiart Skins Links e cupons de desconto na descrição E aí galera do canal do Tom do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo seguinte Hoje eu quero jogar aqui com vocês o que eu considero o jogo mais fotorrealista de 2018 Cara, esse jogo tá muito bonito, esse jogo tá insano Esse jogo é Forza Horizon 4, brother, isso mesmo Tô jogando ele aqui no meu PC, na minha GTX 1080 Ti Que é uma placa de vídeo absurda e que roda ele em 4K, 60fps, nas configurações ultra Tá lindão, se você puder aí coloca em 4K, se tiver um monitor 4K Eu coloco em 80p, pra você ver essa qualidade gráfica monstruosa aqui desse jogo Que tá muito bonito, cara, é inegável Mano, olha os gráficos disso aqui, cara, olha isso, mano Tá sensacional, tá ligado? Tá muito bonito Olha por dentro do carro aqui com a Peach Tá muito insano, cara Aí tô jogando ele aqui no PC, ó Nossa, aqui volta, eu nem comecei a mostrar pra vocês Eu já bati de frente com tudo Já vou avisando que eu não sou um pro player de jogo de corrida Nem um noob player direito Eu mal jogo jogos de corrida, mas o Forza sempre me chama atenção Eu sempre gosto de brincar um pouquinho com ele Então eu vou tentar brincar aqui com vocês hoje Sem nubar demais, tá certo? Olha só o carro já, que beleza Enfim, manos, se você não for inscrito já se inscreve aí no canal Porque são vídeos todos os dias, você não vai se arrepender Deixa o like pra ajudar e ativa o sininho Se você não ativar o sininho, você não recebe vídeo, cara Então ativa o sino aí pra receber os vídeos Vamos brincar um pouco no Forza aqui em 4K 60 FPS no Ultra E vamos ver o que a gente pode fazer, né? A gente tem todo o mapa do jogo Eu tô no comecinho, eu basicamente passei o prólogo Dei uma brincadinha no meu carro, tu nada nele Só com pintura e aerofólio E agora estou aberto, um mundo aberto aqui Então vamos já pra uma missão aqui O piloto de proezas, que tá aqui do lado Um pouquinho no caminho, a gente já vê um pouco da paisagem do game Eu já dou umas treinadas de ir direto pra missão, tá ligado? E a gente chega lá já treinadaço, mano Nossa, esse jogo tá maravilhoso, cara Isso que eu nem vi ainda, né? Eu mesmo jogando, mudar as estações do ano, né? Eu acho que tô no verão aqui O jogo já abre no verão ou na primavera? Um dos dois Mas olha isso, cara Tá sensacional, mano Opa, vem pra cá Não quero bater ninguém, não Eu jogo no automático mesmo Porque pra jogo de corrida Eu sou triste Eu sou literalmente um gamer casual em jogos de corrida, cara Eu jogo pra ver o gráfico, pra me divertir, pra ouvir uma musiquinha Ai, olha aí, que beleza Tô desacostumado com o freio do bagulho Com a física Os únicos jogos de corrida que eu zerei mesmo Foram o Need for Speed Underground 2 e o Most Wanted no Play 2 Só O resto eu sempre dou uma brincada Só Olha o que acontece quando eu dou uma brincada Eu acabo com o meu carro bonitão Vamos lá, então E aí, né, mano O jogo... Olha isso, cara Quer ver? Eu vou dar uma paradinha aqui Só pra gente dar uma olhada em algumas coisas, ó Cadê o modo foto? É aqui, aqui Olha isso, cara Tá muito insano, mano Olha essas plantas, velho Olha essas plantas de verdade Tá muito bonito isso aqui, mano Cê é louco Olha só a grama tudo, cara A grama Esses mataguinho aqui Mataguinho De onde eu tirei essa gíria? Olha isso, mano E o próprio carro, né, cara O carro tá impecável Deixa eu limpar os danos cosméticos Melhorou, hein Aí a gente estraga o jogo com certa Olha aí, ó Nossa, o carro também tá... Nossa, todos os carros do jogo são maravilhosos, né Eu gosto muito dos efeitos de quando você vai na água aqui no jogo, cara Deixa eu pegar aqui Eu vou fazer o seguinte Eu acho que tem um laguinho aqui perto, se eu não me engano Eu quero ir nele pra dar uma passada com o carro nele Deixa eu ver se tem algum aqui perto Aqui, ó Pra cá tem, ó Aqui tem um puta laguinho Deixa eu dar um bobo e vou caminho ao contrário aqui Só pra vocês verem o efeito do carro na água Que é sensacional Vou dar um cortado de caminho aqui, ó Vamos lá Ih, ah, moleque Aqui não tem lei não, maluco Ó Ai, ai, ai Isso Vai Isso Aê Tem que ser rapidão mesmo Eu gosto de colocar de frente assim que você vê os gráficos no seu ápice Ó, cara É sensacional Ai Aí Ai Aí Que eu gosto Mano, daqui a pouco eu vou pedir pra mulher falar meu nome Que eu gosto desse jogo que dá pra Pro Pro sistema do jogo falar seu nome, né Então ela fala Sidney Venha por aqui Olá, Sidney Ah, é tão legal Ah, quem não sabe, né Meu nome não é de Sidão Não é de Aparecido É de Sidney, tá Tem muita gente que nem sabe disso, cara Então Sidão vem de Sidney Agora vocês já sabem Aí, chegando na aguinha Desce aqui Ó lá, ó lá Ó lá, moleque Nossa Na hora que ele chega Ui, que delícia, cara Olha que sensacional os efeitos da água no carro, mano Faz assim, ó Põe o modo foto, ó Pronto, vamos ver Olha isso, irmão Fica muito da hora, velho Olha só, mano Os pingos no carro, tudo A água Nossa, sensacional, cara Esse jogo é bonito demais, mano O efeito que o carro faz na água Você é louco, velho Sai do modo foto Eu gosto bastante quando você coloca Em câmera de cockpit E aí você consegue ver, ó O para-brisa limpando A água que vem no carro, ó De forma extremamente realista também, cara Ele realmente puxa as gotas pro canto, né É muito irado, mano Você é louco Curto demais os detalhes desse jogo E aí eu vou fazer um vídeo com 5 detalhes 7 detalhes incríveis em Forza Horizon Em 4K Ó, assim também era que da hora A tela toda molhando, ó Tá vendo o capô do carro todo molhado, velho Cara, sensacional Agora vamos deixar de ficar babando o ovo aqui do jogo De gráfico E vamos pra uma corridinha, vai Pra gente finalizar a nossa gameplay Deixa eu ir até lá Tô, no caso, chegando Tá com cuidado A gente vai morrer Ai, meu Deus Ai, as árvores Nossa senhora, velho Nossa, coitado do meu carro Tá uma beleza aqui só Olha, o cenário destrutivo também é irado, mano E ó, só pra gente ouvir ela falando, ó Quero correr, ó Ok, Sidney Ah Defini a roda para um evento de corrida aqui perto Ok, Sidney Vamos de novo Ok, Sidney Ah, Sidney Tem uma história nova do Horizon aqui perto para ser completada Vamos lá, então Estou definindo uma roda até lá agora Ai, meu Deus Nossa, eu tô muito ruim, velho Chegamos Chegamos, tudo bem Tudo bom Ok, Sidney Muito bom, velho Olha ele aí Futuro astro das telonas Nem perto do dublê prometido Você tá rindo São, tipo, gêmeos Ah, você vai servir Mike Steele, a propósito A gravação de hoje é a cena da escapada Vá na direção da Vila Broadway Está tudo pronto lá É melhor que o garoto seja tão bom quanto diz Estão fazendo cena de dublê Olha o carro, irmão Vamos lá Opa, vai Vem aqui Nossa senhora, velho Peraí, vamos ver aqui Nossa, olha esse painel Meu Deus do céu Que câmera que eu uso agora? Não sei Olha isso Que sensacional, velho Vamos lá Vamos ver carro freado Eita Aí Olha esse barulhinho desse motor, velho Você é louco Que carro, velho Olha que carrito, meu Bora Nossa, vai muito no gás o bagulho Vamos cuidar, senão vou me ferrar Vai, segura, segura Vai, curvinha Você é louco, rapaz Destino, vamos lá Cheguei, e aí? Nossa, um Bugatti, né, mano? Sensacional Rápido Bom, vamos arrumar tudo A gente faz uma cena de dublê agora Essa é a parte difícil Mas pelo menos agora você tem o visual certo É uma fuga clássica de carro O herói está sendo perseguido por um jato E escapa saltando de um moinho de vento antigo Não pergunte Se você é tão bom quanto o Joel diz Vai ser moleza Fechou Não se esqueça de respirar Então não deixa ele fugir de você Vou te explicar tudo Você vai se sair muito bem Ah, moleque Salte mais longe que a meta da distância Bora Partiu Vamos lá Nossa, o jato, moleque Você é louco Bora no gás E daí? Pisa fundo Faz o ponteiro de velocidade Virar ventilador E faz umas manobras evasivas Aí Virei Vai destruir algumas coisas Mas ainda estou na pista Olha, maluco Bora Tem que se ferrar que a gente está indo bem Ainda não acabamos Suba a colina rápido e solto Depois dessa Ainda falta o salto Aí não tem Aqui eu vou fechar Ah, é aqui Drift all, drift all, drift all Ah, moleque Veloci furiosos toque, maluco Opa, aqui eu já freiei tudo aqui Vai Nossa, embora Nossa, que eu vou botar até em Assim, ó Vai, maluco Ih Foi Uuuuh 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 Você é louco Muito irado Você é louco O jogo está muito lindo, cara Está muito irado, mano Bom, manos Então essa foi a minha gameplay de Forza Horizon 4 aqui no meu PC Ou melhor, na minha GeForce GTX 1080 Ti Espero que vocês tenham gostado 4K, 100 FPS, ultra qualidade absurda de imagem Esse que eu acredito que pra mim é o jogo com gráfico mais bonito do ano, cara O jogo mais fotorrealista do ano Ainda mais nessas configurações aqui, né Está lindo demais Comente se você também concorda com isso Comente se você está jogando Forza E ó, ela está falando comigo, ó Que você conseguiu um papel em um filme novo Não esqueça de reservar um tempo Para participar da temporada de outono Quando você for rico e famoso Rico e famoso Muito foda Nossos astros do Horizon O Alex Ele está procurando pilotos novos Para participarem da série de corridas na Terra Beleza, então Bom, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Aproveita e já se inscreve no canal Caso não for inscrito São vídeos todos os dias Você não vai se arrepender E ativa o sininho Se você não ativar o sininho Você não recebe vídeo, cara Nova regra do YouTube Ativa esse sino agora, beleza? Enfim, muito obrigado Um grande abraço E agora eu vou brincar um pouco mais de Forza aqui E aqui foi o Sidão do Game Ou melhor Aqui foi o Oi Sidney Falou!